Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Daisy Costa e estamos oficialmente começando o ano quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês por praticamente dois especiais seguidos viemos aí do especial fim de ano que tivemos em dezembro com vídeo todos os dias aqui no canal no meio, bem no meio dessa programação eu já comecei a gravar e a preparar todo o conteúdo do mês de fevereiro então em janeiro praticamente a gente não teve vídeo aqui no canal em fevereiro a gente iniciou novamente a programação de vídeo todos os dias então pra todos vocês que já acompanharam, vocês sabem como foi tem playlist aqui no canal, então é só dar uma procurada então quero iniciar esse vídeo com o meu muito obrigada a todos vocês foi muito difícil seguir esse tipo de programação porque coincidiu com grandes mudanças na minha rotina Julia mudou de horário na escola, Maria começou na creche gravei toda a adaptação dela vou colocar aqui no canal pra vocês verem como que foi esse momento então coincidiu com tudo isso a minha rotina não está estabelecida ainda não tenho horários pra trabalhar, pra estudar não tenho ainda uma rotina certinha pra seguir então assim, foi bem complicado conciliar tudo isso mas deu tudo certo os dias que eu não consegui colocar vídeo por algum motivo, algum imprevisto no dia seguinte eu colocava dois então graças a Deus eu consegui entregar tudo que eu me propus a fazer bom, falando de rotina, nossa rotina aqui do canal vai voltar a programação normal com vídeo toda semana a princípio eu quero aumentar essa frequência de vídeo se eu conseguir fazer o que eu quero, que é passar a edição pra uma pessoa fazer então eu estou fechando esse detalhe, se eu conseguir, se der tudo certo vou ter uma editora de vídeo, aleluia e aí eu vou tirar da minha mão essa parte que eu não gosto de fazer, que toma muito tempo e é o que mais me faz atrasar os vídeos então se eu conseguir, nossa programação será de dois vídeos por semana e aí pra você ficar sabendo disso, me acompanha lá no Instagram porque aí eu atualizo vocês em tempo real, tá? a princípio, todo sábado se eu conseguir mudar, e aí eu falo pra vocês lá no Instagram mas vocês vão ver aqui o dia a dia no canal bom gente, falando então dos vídeos aqui no canal eu estou sentindo que o canal caiu um pouco na rotina, sabe? de completar uns 5 anos de Youtube e durante todos esses 5 anos o foco foi completamente voltado pra moda feminina desenvolvimento de modelagem, de costura tudo voltado pra vestuário feminino isso não vai parar, claro que não, porque essa é a minha especialidade esse é o foco do canal porém eu acho que rotina demais também, não sei eu acho que tá um pouco saturado o Youtube nesse segmento de costura muita gente fazendo a mesma coisa e eu gosto de ir na contramão, eu gosto de ir no contrafluxo da coisa então nós vamos continuar sim com os nossos vídeos de costura de modelagem de vestuário feminino que é o que vocês mais gostam e que eu também gosto de fazer porém, eu acho que vale a gente passear um pouco mais nas outras possibilidades que a costura nos oferece tem um mundo de possibilidades tem muita coisa pra gente explorar no mundo da costura eu acredito que muitos de vocês aí não fazem só roupas fazem artesanato, fazem patchwork fazem outros trabalhos manuais que também faz parte do dia a dia de uma costureira também é rentável também dá pra você fazer pra vender também dá pra você fazer pra você passar o seu tempo pra você aprender novas técnicas eu falo muito disso da gente não estagnar da gente aprender novas técnicas da gente evoluir em conhecimento da gente evoluir em conhecimento então vale a pena agregar valor ao nosso trabalho então se você já costura vamos continuar fazendo roupas mas a gente vai passear um pouquinho mais aí nas outras áreas da costura pra poder trazer um pouco mais de conteúdo diferente aqui pro canal e é por isso também que eu quero aumentar o número de vídeos por semana pra gente conseguir conciliar essas duas coisas, tá? bom eu tô aqui com uma listinha esse primeiro vídeo eu considero o primeiro vídeo do ano porque a gente veio de uma programação muito corrida muito cheia de informação e a gente não parou ainda pra iniciar o ano do zero como eu sempre costumo fazer então eu considero agora que a gente tá começando o ano de 2019 aqui no canal com a programação certinha então por isso que eu tô batendo esse papo com vocês é importante, é saudável eu sei que vocês gostam de tutorial eu sei que muita gente fala que eu falo pra caraca mas gente, faz parte do trabalho, né? vamos também ouvir um pouquinho ajustar porque tem certas coisas que vocês comentam nos vídeos que eu respondo nesse tipo de vídeo então é legal a gente poder tá atualizado aqui e também sei que muita gente não me segue no Instagram então eu tenho que falar isso aqui também no YouTube o próximo assunto ele não é muito agradável pra algumas pessoas mas eu preciso ser sincera com vocês e a gente precisa aí bater esse papo, né? que eu falo daqui depois vocês comentam a gente vai conversando é muito importante eu falar sobre isso gente então eu quero que vocês desde já não entendam como um tom de arrogância ou que de repente vocês levem pro lado negativo da coisa não é isso eu quero falar com vocês sobre alguns comentários que eu venho lendo há algum tempo já aqui no canal e eu acredito que são pessoas novas que chegam aqui no decorrer dos meses do ano porque quem é mais antigo a gente já falou sobre isso aqui no canal mas eu preciso falar novamente recentemente eu preciso do meu celular peraí eu recebo muito desse tipo de comentário e eu destaquei esse dentre um monte que chegaram não vou citar aqui todos mas eu achei esse aqui bem interessante de se comentar só pra exemplificar o que eu vou falar então eu tenho aqui um vídeo que é um vídeo de nível mais avançado que é um macacão pantalona que tem a golinha separada aqui cavinha americana um recorte não sei se vocês lembram um vermelho e a pessoa comentou assim pensa nas iniciantes ponto você fala muito rápido e o passo a passo mesmo voltando o vídeo é difícil de entender aí eu respondi assim porque nem tudo é pra iniciante tem muita coisa aqui no canal voltado pra quem está começando mas cabe cada um respeitar os seus próprios limites e saber que é aos poucos aí ela me respondeu de volta com esse pensamento você só perde mais uma inscrita afinal uma pessoa que já sabe costurar não precisa dos seus vídeos obrigada por ser grosseira eu botei amém o que que isso daqui me fez entender não tô ligando pra comentário negativo não tô ligando pra críticas porque isso não vai me afetar não vai deixar de ser não vai fazer com que eu pare de fazer o meu trabalho não vai me diminuir nem me engrandecer mas falando de comentários assim desse tipo o que que isso me faz refletir? pessoas que não sabem lidar com suas próprias limitações isso é só um exemplo tá gente? então gente como qualquer outra área da vida que a gente se propõe a fazer alguma coisa a gente tem que saber que a gente não nasce aprendendo que a gente é um eterno aprendiz de tudo na vida eu tenho 14 anos na área né? de costura de modelagem enfim dessa área aqui que vocês conhecem meu trabalho e nem por isso eu sei tudo todo dia eu aprendo uma coisa nova todo dia eu aperfeiçoo aquilo que eu já sei fazer então se a gente não tiver a humildade suficiente pra saber que eu preciso ouvir quem tem mais experiência do que eu ou saber mesmo que eu preciso aprender a cada dia eu tenho que ter um aprendizado contínuo eu não vou chegar a lugar nenhum sabe? então toda vez que eu respondo dessa forma e eu tento ser menos grosseira aparentemente possível porque quando a gente escreve a gente não tá ouvindo o tom de voz o jeito de falar então você lê e interpreta da sua forma então as vezes eu não tô sendo grosseira mas a pessoa entende que sim e aí causa esse tipo de reação então o que eu quero que vocês entendam tem todos os níveis de costura aqui no canal de modelagem enfim de níveis de trabalho níveis de projetos desde iniciante até intermediário até níveis mais avançados tá? e eu sei que tem níveis muito mais avançados do que eu posso realizar do que eu posso desenvolver eu quero fazer um vestido de noiva eu quero fazer um blazer eu quero fazer uma calça sendo que você não aprendeu as técnicas básicas os passos anteriores pra vocês conseguirem juntar tudo e fazer aquele projeto então as pessoas querem começar lá de cima acham que por eu ter conseguido colocar um vídeo ali e ter mostrado que é aparentemente simples por quê gente? isso é didática isso é forma de ensinar tá? uma coisa que eu ensino pra vocês que parece relativamente fácil outra pessoa ensinando vai complicar vai explicar difícil de uma maneira que vocês não entendam tão bem então não é porque eu coloquei um vídeo que eu consegui fazer o projeto até o final que todo mundo vai conseguir isso vai depender do seu grau de experiência o seu grau de habilidade pra aquilo não quer dizer que todo iniciante não consiga fazer um projeto de nível mais avançado só que a gente tem que entender que cada um tem suas limitações seu tempo de entender seu tempo de desenvolver tá? então vocês precisam ter um pouco mais de consciência de que o aprendizado ele tem que ser contínuo e ele tem um prazo ele é um pouco mais longo não é de um dia pro outro tá? então quando eu falo pra vocês isso gente nem tudo é pra iniciante porque realmente não é quando eu pego um trabalho mais elaborado e uma pessoa que tá começando agora no mundo da costura quer fazer e não faz não consegue na verdade desenvolver e eu falo nem tudo é pra iniciante porque realmente não é gente nem tudo é tão simples de fazer por mais que eu explique de maneira que vocês consigam entender mas na hora de executar não é a mesma coisa e é normal é tudo bem entendeu? então vocês precisam respeitar esse limite e essa gradação aí no nível de aprendizado outra coisa importante esse tipo de atitude ele reflete muito na vida da gente de modo geral um exemplo prático quando eu comecei a costurar eu já falei pra vocês de uma vizinha que me deu todo o apoio e suporte pra eu conseguir dar os primeiros passos até eu começar a caminhar sozinha já contei em vários vídeos aqui na minha história no início o que que acontecia? eu levava o que ela me pedia pra fazer né? a gente pegava serviço externo de facção ela dividia comigo eu pegava uma parte só pra fechar uma etapa da costura por exemplo ah eu vou só pregar bolso eu vou só pregar gola eu vou só fazer pês-ponto numa etapa da peça eu chegava lá pra entregar ela falava Daisy na maioria das vezes acho que em todas as vezes porque era bem no comecinho não tá legal tem que desmanchar e fazer de novo e tinha momentos que ela ficava estressada ela falava ai meu Deus não tá bom por quê? porque tem prazo enfim quanto mais eu desmancho a peça mais eu danifico o tecido então tipo ela tava depositando em mim uma confiança e tava tinha hora que ficava difícil eu vinha pra casa desmanchava e fazia de novo as vezes eu chorava as vezes eu ficava estressada as vezes eu ficava cansada mas eu repetia o processo se eu viesse pra casa e falasse ah a fulana não tá querendo que eu aprenda ela não quer que eu chegue no nível dela ela é muito chata caraca não é possível que ela não tá vendo o que eu consigo fazer se eu tivesse esse pensamento provavelmente eu teria desistido da costura e eu não estaria aqui hoje porque eu ia me frustrar com os meus resultados eu ia ver que eu não tava conseguindo eu ia ver que tinha uma pessoa que tava supostamente me sabotando e eu ia simplesmente chegar o momento que eu ia parar mas eu fui humilde o suficiente pra entender que eu não sabia que eu tava aprendendo que eu precisava repetir que eu precisava ouvir e acatar os conselhos de quem tinha mais experiência do que eu e foi aí que eu evoluí com humildade e hoje ela me pede explicação de muita coisa muita coisa ela vem aqui desde como eu faço isso como eu faço aquilo a gente até hoje se ajuda então é isso que eu tô querendo passar pra vocês não deixem isso afetar o desenvolvimento de vocês e tentem trabalhar isso pra que isso não afete a vida de vocês como um todo porque isso vai refletir em outras áreas também e uma coisa que me choca muito é quando eu percebo que muita gente quer desistir quer parar ou acha muito difícil uma coisa que relativamente não é e aí eu fico me questionando por que isso acontece com algumas pessoas e com outras não porque dificuldades todo mundo encontra eu achei muita coisa difícil encontrei muita dificuldade são quase 15 anos de história por que eu não desisti por que mesmo com as dificuldades eu consegui seguir em frente outras pessoas não enfim e eu fiquei me questionando muito esse tempo que eu fiquei aqui fora do youtube enfim descansando recuperando as energias eu fiquei pensando pra gravar esse vídeo e eu penso que são pessoas que tem que aprender um pouco a lidar com as frustrações da vida fazer um algo e não ter um resultado que você esperava depositar muita expectativa e de repente se frustrar causa isso ah, eu não tenho dom ah, eu não consigo fazer isso não é pra mim eu não vou conseguir fazer e aí causa o bloqueio aí desanima então o que a gente precisa é aprender a lidar um pouco mais com as frustrações ter mais maturidade pra poder saber que tudo é aos poucos não é, né? porque hoje eu consigo fazer algo de nível avançado mas ninguém sabe a minha história lá atrás quanto tempo eu tô desenvolvendo pra poder chegar nesse nível tá? então com isso vocês vão desenvolver muito vão aprender muito mais vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês e vai tirar um peso das costas e do coração também porque vocês vão errar vocês vão deparar com um resultado que vocês não esperavam vão saber respirar fundo e falar faz parte do processo faz parte da etapa eu vou conseguir tudo bem não tenha medo de perder tecido de cortar tecido errado faz de novo o erro faz parte do processo de aprendizado você vai aprender a forma errada de fazer e vai começar a desenvolver outras formas de fazer aquilo com isso você aprende com isso você desenvolve tá? então eu sei que eu falei demais mas foi muito importante a gente iniciar com esse bate-papo antes de eu começar a jogar vídeo de passo a passo porque nem tudo, gente é fazer é costurar muita coisa é a gente ter consciência tá? eu quero falar pra vocês que tá vindo um projeto mas muito bom pra todo mundo que eu já tenho há muito tempo em mente então fiquem de olho me sigam lá no Instagram também e esse projeto vai abranger todo mundo tá? então eu espero muito que vocês estejam ligadinhos então gente basicamente isso que eu queria passar pra vocês falar um pouco sobre a nossa programação que a gente vai seguir daqui pra frente no canal esclarecer um pouco aí essa situação em relação aos níveis de dificuldade dos vídeos e é isso eu espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando convido vocês a passarem no blog modemodes.com que tem bastante conteúdo exclusivo que não vem aqui pro canal tá? espero também nas minhas redes sociais que tá aí na telinha e é isso que vem então o ano de 2019 que seja muito produtivo pra gente deixem sugestões de vídeos é isso beijo tchau tchau